Star Trek Discovery, produção da CBS e distribuição da Netflix série que está saindo uma vez por semana aí no serviço de streaming você pode assistir facilmente eu vou falar aqui as primeiras impressões lembrando, são apenas primeiras impressões não vou construir valor em cima da série não vou avaliar porque eu assisti apenas os dois primeiros episódios que foram lançados agora no início da série antes de falar mais sobre esse título, sobre esse novo título de Star Trek por favor, aperta o botãozinho vermelho para se inscrever no canal e depois aperta o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo for lançado fazendo isso, já está seguindo aqui o meu canal ela inicia logo dando um tapa na cara um Klingon faz um monólogo meio que dizendo que os Klingons precisam voltar precisam construir um novo império e daí a gente é rapidamente apresentada a dupla de personagens principais a Michael e a Jojo difícil os nomes, né? porque são nomes masculinos, hein? mulheres, hein? personagens femininos é reflexo do século 23 e logo que a gente é apresentado a série começa a desenrolar e rapidamente também os Klingons já entram na parada as minhas primeiras impressões são excelentes com relação à série eu gosto como ela já começa rápido ela já começa mostrando ao que veio e mostra ambição uma coisa que me chama muita atenção são os showrunners o Alex Kurtzman e o Brian Fuller o Alex Kurtzman, ele trabalha muito com o J.J. Abrams por isso que ele foi escolhido pra guiar esse caminho da série ele que fez o roteiro lá do Star Trek o 1 e o 2 do J.J. Abrams o Brian Fuller foi roteirista do Deus Americano e foi roteirista também da série Hannibal e Hannibal, uma das melhores coisas que a série tem, são de fato os roteiros ou seja, é uma dupla de showrunners muito boa e dá pra ver que com esses dois episódios eles estão fazendo algumas homenagens estão fazendo algumas coisas que remetem à série clássica é muito difícil pra quem não curte Star Trek ou pelo menos pra quem não entende Star Trek entrar nessa série mas, por outro lado, ela retém muito dos filmes recentes a estética é muito baseada no que o J.J. Abrams apresentou nos filmes aí mais recentes só que sim, ela ainda remete muito à série clássica à parte de TV de Star Trek pois os sonzinhos estão lá a condução do episódio está lá é, talvez seja estranho pra muita gente entrar numa série e ter mais diálogo do que ação ou pelo menos numa série chamada Jornada nas Estrelas ter mais diálogos que ação mas é assim que Star Trek é é assim que a banda toca e é assim que tem que ser tocada muito do clássico está escondido por entre os corredores desses dois primeiros episódios um pouquinho da trilha sonora clássica aparece em alguns acordes por dentro da trilha principal os arquétipos são definidos e alguns arquétipos são desconstruídos também e um desses personagens que inverte um pouco essa lógica dos arquétipos de Star Trek é o Tenente Suru que é um Kelpien vivido pelo Doug Jones o Sapien uma das melhores coisas de Hellboy se não for a melhor coisa e aqui é também uma das melhores coisas da série um design de personagens diferentes é sarcástico sem querer ser sarcástico e ele meio que guia a dinâmica ali da nave a nave é uma personagem muito legal porque ela já é apresentada como algo antigo então a gente pode ter referências às naves clássicas a problemas das naves clássicas ou coisas parecidas e chama atenção também a personagem principal a Michael ela que veio do The Walking Dead por ser também diferente mas ela inverte uma lógica antiga como por exemplo a lógica do Spock ela faz o caminho um pouco inverso ao Spock muito bacana num determinado momento ter um flashback acho que no segundo episódio começa com esse flashback mostrando ela chegando na nave e ela é extremamente diferente de como a vemos hoje já me dá um pouquinho de curiosidade de querer saber um pouco mais sobre essa personagem assim como a comandante da nave vivida pela Michelle Ayo é a Capitã Giorgio genial ela vem de Tigre o Dragão ela é diferente de como colocam os orientais nessas produções os diálogos da série deram tempo pra discutir política deram tempo pra discutir puzzle, pegadinhas, encruzilhadas alguns encruzilhadas foram apresentadas e foram resolvidas e foram resolvidas ao melhor estilo Star Trek a dinâmica de grupo está excelente inclusive está tendo mais piada do que geralmente tem Star Trek é uma receita que deu certo nos filmes e trouxeram pra cá de maneira muito interessante mas uma coisa que me preocupa é que houve pouca exploração poucos planetas foram mostrados eu entendo que são só dois episódios e o problema é muito simples nesse começo simples não vai é um problema que não precisa do clássico de Star Trek que é descer nos planetas entrar nas outras naves, etc uma coisa que me chama atenção, porém, é como essa série é bem mais estilizada do que outras séries de Star Trek é redando também dos filmes, dos três filmes aí do J. J. Abrams por mais que o terceiro não tenha se dirigido por ele os dois primeiros foram e foram ele e foi ele quem definiu o estilo a série tem flare, sabe flare? Aquele lance de vazar a luz na lente que o J. J. Abrams adora outra coisa também que é herdada de lá, a câmera torta, a câmera sempre torta uma câmera que desafia a gravidade enquanto um pouco de fotografia que eu sei, eu fico agoniado com aquele horizonte torto algum fotógrafo comenta aqui embaixo, me diz também se não fica, se não dá alguma angústia ver aquele horizonte sempre torto, mas faz sentido, faz sentido com a fotografia que a série quer impor essa fotografia de nada ser perfeito, de nada ser horizontal demais, de tudo ser sempre um pouco torto a nave passa, então a câmera gira a nave, gira no seu próprio eixo e gira também no eixo X e no eixo Y ela faz isso durante todos os episódios questão é, e aí a dúvida, são as duas dúvidas que eu coloco um, o quão ambiciosa a série é pra me prender até o final, depois desses dois ótimos primeiros episódios? quão longe ela vai conseguir ir? quantos personagens ela vai conseguir trazer? quantas referências ela vai conseguir dar aos clássicos, mas sem deixar a peteca dos novos que estão chegando cair? como é que a série vai conseguir organizar tudo isso que ela apresentou aqui nos dois primeiros episódios? o outro ponto é, será que ela vai conseguir segurar essa estética? que é uma estética arrojada, uma estética complicada por muito tempo será que não vão vacilar com isso? os dois primeiros episódios já são de diretores diferentes e já dá pra sentir que o segundo episódio tem uma fotografia bem melhor do que o primeiro episódio apesar de no primeiro episódio, especificamente em um momento, ter uma cena linda que lembra inclusive o quadrinho brasileiro, o astronauta magnetar dela com o traje indo em direção a asteroides e fazendo uma análise de um objeto desconhecido por mais que o segundo episódio não tenha isso, o quanto da estética vai ficar pros próximos episódios? então são essas duas coisas que eu vou ficar observando porque a dinâmica de personagens perfeita, o Doug Jones rouba a cena, Michelle Ayoa não precisa falar a menina do Walking Dead, que é a protagonista, a Michael, eu tenho que ver ainda ainda tem um pouquinho de ressalvas, o roteiro condizente com Star Trek apresentando puzzles e deixando eles resolver os puzzles baseados em seus arquétipos em suas formas de lidar com as coisas da vida só fica essas duas dúvidas, essas duas questões o quanto que ela vai aguentar segurar isso tudo? comenta aqui embaixo, me dá também as suas primeiras impressões se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha mesmo, porque agora por mais que você assista o vídeo e não dê joinha, o YouTube começa a esconder o vídeo de vocês um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e tchau e aí e aí e aí